Em Ouro Preto do Oeste, as usinas de nitrogênio instaladas estavam com a produção paralisada há cerca de dois anos devido às avarias dos equipamentos. Mas foi realizada uma reparação das máquinas e elas voltaram a funcionar. Precisamos usar todos os recursos necessários para poder melhorar a produção e melhorar com qualidade. Então a usina de nitrogênio é super importante porque vai aprimorar o processo produtivo, vai dar segurança aos produtores. E a gente está aí com a Secretaria de Agricultura, com a EMATER, trabalhando nessa questão para que nós possamos melhorar a produção para a nossa população. O objetivo é atender e intensificar as ações de fortalecimento do programa de melhoria genética do rebanho leiteiro no município de Ouro Preto do Oeste. Vale a pena para o produtor, né? É melhor do que ficar trazendo de fora, porque de fora vem como? 15 reais. Então uma redução de 15 para 6 reais, vale a pena. Fortalecimento do agricultor local. Por isso que a gente veio com máquinas, a gente veio com técnicas, com tecnologias, com mudas e com nitrogênio também. O fortalecimento dos serviços de assistência técnica e extensão rural faz parte do plano estratégico do governo estadual para o desenvolvimento da agricultura familiar em Rondônia. Para o produtor pequeno da bacia leiteira, o preço hoje sai a 6 reais, que é um preço subsidiado pelo governo do estado. Para os demais produtores, 10 reais, mas mesmo assim sai mais barato do que o mercado, que gira em torno hoje de 15 reais. As indústrias de nitrogênio de Rondônia são modernas e automatizadas e irá beneficiar os produtores rurais familiares inseridos no projeto inseminar do governo do estado. Além da reinauguração das usinas, foram entregues 27 veículos, um caminhão baú, 73 notebooks, 46 impressoras e 68 bebedouros para os escritórios da Emater. Nós temos uma em Porto Velho e duas aqui em Ouro Preto, aqui no nosso centro de treinamento. Essas usinas já faziam mais de dois anos e meio que estavam paradas. Estamos reativando hoje aqui com o nosso governador uma determinação já de início, quando assim que a gente assumiu. E a distribuição, para facilitar, nós também adquirimos um caminhão criogênico. Então esse caminhão vai estar levando nitrogênio até os municípios. Vamos fazer parcerias não só com os escritórios nossos da Emater para a distribuição, mas também com as prefeituras. Através do projeto inseminar, incentivado pela Secretaria de Estado da Agricultura e executado pela Emater para o desenvolvimento da pecuária leiteira no estado, o governo subsidia com recursos financeiros do fundo ProLeite os produtores rurais familiares para a aquisição do nitrogênio líquido a preços módicos. Distribuidor de calcário, perfurador de solo, carregadeiras para calcário, tudo para apoiar, recuperar as áreas degradadas na área da pecuária de leite, para que o nosso produtor possa aumentar a produtividade e melhorar a renda da sua família. Um trabalho conjunto, executivo e legislativo, com o objetivo de fortalecer a agricultura no município e no estado de Rondônia. A gente fica feliz quando vê o governo e os deputados, que a maioria são recursos de deputados estaduais, estarem investindo na Emater e, consequentemente, estarem investindo na agricultura.